Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E hoje, rapaziada, estamos aqui pra conferir uma música que tava sendo muito pedida por vocês Principalmente depois de eu ter feito o react, né, das AUS aí que a galera trouxe, né Vocês vieram me pedir pra reagir a música do universo principal de Ben 10, feito pelo Gabi Tennyson Né, eu trouxe algumas músicas aí do Gabi relacionadas aos universos alternativos, né Como, por exemplo, o Shaq Tricks, o Carne Tricks, né, trouxe também a música do Iron E nesses reacts vocês estavam me pedindo pra reagir essa música também feita pelo Gabi Tennyson Que é do universo principal, né, o universo que todos nós conhecemos aí de Ben 10 Que ele tinha feito e falaram que tava uma super produção E mano, vendo pelo timer aqui da música, não me resta dúvidas, tá E principalmente pela qualidade das outras músicas que eu vi que também estavam impecáveis Tô muito curioso pra ver essa música aqui, tem 10 fucking minutos Eu não sei o que que eles vão abordar em 10 minutos Eu não sei se vai ser na mesma pegada das músicas do Iron, né, passando os aliens Eu não sei se eles vão fazer um resumo das temporadas do clássico, não sei como é que vai ser Vamos conferir aqui Lembrando, link da música original vai estar na descrição juntamente do canal do Gabi Tennyson Passa lá, dá uma moral pra ele, porque mano, o Gabi ultimamente ele tem impressionado bastante, véi Sério mesmo, é aquilo que eu sempre falo, eu acompanho o Gabi praticamente desde o início dele E ver toda essa evolução é muito gratificante, muito gratificante E o cara só tá surpreendendo E... eu quero ver, eu quero me impressionar com essa música aqui também Então, tá ligado, né, passa lá na música dele original, passa no canal dele, se inscreve Dá uma força pra ele Você que tá chegando e agora não me conhecia, seja muito bem-vindo Aqui tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal Então confira aqui a gente também, demorou? Então, vamos lá Bem 10, herói, Gabi Tennyson, feat Omega Group Então, novamente aí, o Gabi e sua equipe marcando presença, né Eles fizeram um feat junto também lá no do Carnitrix Que ficou excepcional aquela música E quero ver como é que vai estar isso aqui, cara Vamos lá então 1, 2, 3, play Nossa Cinema, porque já começou com a abertura, né Tá Tá Eu tô vendo que a edição vai ser insana Só por esse começo Quando tá assim Tá vindo a pedrada Nossa, mano Eu aumentei Ô, louco, tomei a D Tomei a D Quebrou minha imersão gamer Tá Caralho, velho Olha a edição, mano Chama por pato kiwi Mano, e o efeitinho da música original aqui, ó No fundinho Caralho, o começo me lembrou muito a voz do Tom, velho Nem fuderam Ó Mano, a voz do Ryder é muito parecida com a do Tom Em alguns momentos, claro Diamante por biel Nossa, a mudança da batida Caraca, que foda XN8 por hero Mano, a voz do Ryder é muito parecida com a do Tom Quebrou a barreira junto com a mente Vai se eu tô voando Só que bate o rapido Piquem o rai Eu faço na sua roupa Tomando flash Mas eu não faço Um segundo sem correr Então é melhor que não me desce Então é melhor que não me desce Quando nada me parou Sabe que nesse momento Travacei tudo Eu volto a viseira Corra a noite inteira Cê sabe que pra sempre eu correr É o que eu Então você quer esse elogio valioso Então vem pegar O vento sem me alcançar Quando eu acelerar Tá Mano O Ryder é o É o Tom 2 Velho Mano, se eles mandarem Eu não queria festa Eu vou ficar muito feliz Só de meme Tá Nossa, eu ia ficar tipo Caralho, referência Nossa Quatro braços por showbiz O melhor, né? O melhor do clássico Vamos combinar? Vamos combinar? Caralho, que da hora Leve, só um suco Pra te deixar bem quiete Uma punch, uma fraca, repete Virou monstro Pode ver Não sabia que você tinha mudado Diz-se que você fosse meu amigo Consegui te vencer como quatro braços Posso tudo fazer? Segura agora Olha essa letra Cara, que da hora Aquático Que porra? Que porra é aquela? Que porra é aquela? Mano, que foda Nossa, que foda, véi Fantasmático Aca Não vai ser do jeito que você quer Hoje acabou saber Não é mais um fã da Vati Não é mais um fã da Vati É mais um fã de Vati É mais um fã de Vati É mais um fã que eu vi O relógio caiu do céu E eu careçaria mais Eu sou só uma criança Eu posso parar nozar Para a hora doer a água O mundo é salvado Que sacanagem esse refrão, mano! Edição bem inspirada na abertura mesmo, né? Raio de canhão! Caralho, mano! Mano, essa edição tá insana! Mano, eu lembro desse episódio, esse episódio eu lembro que eu quis cagar assim dele, velho! O que é isso? O que é isso? Olha! Glutão! Nossa, vai ter todos os aliens mesmo, velho! De a pouco vai brotar o gigante! Glutão! Glutão! Meteram um pancão do nada, velho! Caralho, que porra é isso, velho! Caralho, meteram um pancão no Mega Olhos, mano! O relógio caiu do céu! Não, não! Aquela parte ali do Mega Olhos... Tem palavras, velho! O que é isso? Tem palavras, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Simplesmente te esmagar Só custar, estou bem Melhor do que antes E o lugar que você é melhor não pode Nossa, olha essa comp, mano O gigante O relógio caiu no Música Bem no mal, mas não é Só saiba que é o elo doce Que aparece no final Hora de hackear Mas não quem vem Música Bem no mal, mas não é Só saiba que é o elo doce Que aparece no final Hora de hackear Mas não quem vem Ô louco O que passou na minha cabeça naquele momento foi Os caras já não estavam mais aguentando Fazer a música de 10 minutos Os caras já estavam ficando com a mente Deteriorada conforme estava chegando no final Foda-se, vou meter um Elon Musk Vou meter um funkão no Mega Olhos Eu acho que foi isso, mano Eu acho que foi isso que eles pensaram Na hora que eles estavam fazendo a letra Tá ligado? Falando, não, essa música já está ficando muito grande Já não aguento mais escrever essa porra, mano Tá com o Elon Musk aí Só pra fechar 10 minutos mesmo Tá ligado? Só pra falar, mano, é o Ben 10 Então vai ser 10 minutos de música Não é Matthew Elon Musk Do nada Mano Que porra é essa, cara? Cara, não Mano, os moleques é genial, velho Os moleques é genial Mano Não tem como eu dizer que eu não gostei Tá ligado? Não tem como eu dizer que eu não gostei É tipo Caralho, que quebra de expectativa Eu achava que eles iam tacar o refrão de novo Do nada Eles tacou, foi o Elon Musk Querendo hackear o Mark Zuckerberg Mano, que que é isso, velho Mano, eu não tenho... Mano, não sei o que falar Caralho, isso foi genial Isso foi uma jogada de gênio Tá? Isso foi uma jogada de gênio Isso foi uma jogada de gênio Caralho Mano, os malucos Eles foram literalmente contra todas as As leis lógicas de uma música de personagens De Ben 10 Os caras tacaram o Elon Musk Como um alien do Omnitrix Simplesmente Tá ligado? Não, não contente em tacar todos os aliens Disponíveis naquela bomba Os caras atacou o Elon Musk Como um alien adicional Mano, isso foi genial Puta que pariu Foda Meus parabéns aos editores dessa música Tá? Edição assim, espetacular Meus parabéns a todos Cada alien que foi passando Teve uma edição fodástica Meus parabéns ao editor do refrão Que fez um trabalho impecável Uma referência absurda ali A abertura original Meus parabéns ao beatmaker Que botou o funkão no mega Você achou que eu ia falar Que o cara botou a referência da abertura Porra nenhuma Eu tô cagando pra referência da abertura O cara simplesmente Meteu um funkão No mega olhos Agora eu pergunto Por que no mega olhos especificamente? Tipo, tinha tanto alien ali Mas eles botaram um funkão Exclusivamente no mega olhos Eu perdi alguma coisa? Ou eles só tacaram lá Porque eles... Mano, foda-se Vou tacar no mega olhos mesmo Eu perdi alguma coisa? O mega olhos ele tem algum tipo de piada brasileira? Porque, mano, nem fudendo Os caras meteu um funkão Os caras meteu um funkão Na parte do mega olhos Puta merda Esse cara é foda Esse cara é foda demais Letra, então Nada a declarar Tá? Se eu tinha algo contra a letra Em algum momento Que isso nunca aconteceu Mas se eu tivesse alguma coisa contra a letra Eu teria deixado de lado Só pelo fato de terem metido O Elon Musk do nada Então, mano, incrível Tá? Incrível Os caras mandam super bem Meus parabéns ao Gabi Tênis E a todos os envolvidos aí Do Omega Group Espero muito Que façam um do Força Alienígena Tá? Façam um do Força Alienígena Quero muito Quero muito ver um do Força Alienígena aí E de preferência Os caras meteu o Elon Musk Nesse do clássico, né? Eu quero ver os caras Encaixar o Jailson Mendes Num do Força Alienígena Tá? Deixar o oco nesse rabo Quero ver Ah, Luiz Por que o Jailson Mendes? Irmão Por que o Elon Musk? Não tem motivo, né? Então não questione Eu quero ver Se forem fazer um do Força Alienígena Eu quero O Jailson Mendes De pós-crédito Eu vou reagir A porra do Força Eu nem sei se eles Prometeram o Força Alienígena Mas se for ter Gabi Tênis É bom que tu veja Esse final desse vídeo aqui É bom que tu veja Esse final desse vídeo aqui Eu quero Eu quero o Jailson Mendes No final Era essa peça aqui Que você queria? Eu quero Eu quero Eu quero mesmo Eu quero mesmo Jailson Mendes Tá? Se tacaram o Elon Musk No clássico Taca no Força Alienígena Jailson Mendes É isso Gente Vou nessa então Muito obrigado Todo mundo que eu achei até aqui Nos vemos no próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu E eu Fui